Não sei se eu sou tão legal quanto Zanatta, mas a gente vai tentar fazer esse esforço hoje para poder começar a conversa. Mas, em primeiro lugar, também queria agradecer o convite em nome da Associação Data Previas Brasil de Pesquisa e também parabenizar o Iris e a Exoc Brasil também pelo curso, iniciativa, porque em tempos onde o espaço cívico e todos esses momentos e espaços de exercício dos nossos direitos políticos se encontram cada vez mais fijados, restritos, debater ferramentas como a criptografia para a gente pensar em aprimoramentos, problematizações e a ferramenta em si como uma grande garantidora de direitos como a privacidade é uma coisa fundamental e indispensável. E aí eu acho também que a vantagem de chegar no final do curso é que, bom, vocês já ouviram muitas coisas que eu vou falar hoje e talvez qualquer erro que eu cometa que também já está ressalvado por alguma fala anterior dos palestrantes, mas brincadeiras à parte, vocês ouviram de muitos colegas que eu admiro, colegas com quem eu tenho trabalhado nesses últimos anos e é, de fato, uma alegria estar aqui com vocês. Então, para começar, acho que nessa mesma linha vocês já ouviram de muitos dos meus colegas que, acima de tudo, a criptografia tem que ser percebida como uma ferramenta que é garantidora de direitos, e direitos como a privacidade, a liberdade de expressão, porque a proteção garantida por ela é o que assegura que ativistas, mulheres, grupos minoritários e muitas partes da nossa sociedade consigam se comunicar, se organizar politicamente e existir nesse ambiente online também. Quando a gente está falando de criptografia, às vezes eu gosto de falar que a gente está falando de um mecanismo silencioso e invisível mesmo, que protege crianças, vai proteger nossos dados pessoais e também a inviolabilidade das nossas comunicações, a integridade delas acima de tudo. Também a gente pode perceber a criptografia como uma ferramenta que evita que essas questões sejam alteradas, interceptadas ou até, enfim, se percam no momento da comunicação. Mas também queria ressaltar que, enfim, como parte da atuação do Data Privacy também, a gente tem uma atuação bastante focada para a proteção de dados e a gente fica muito feliz em poder falar hoje em dia que a nossa Corte Suprema ela reconhece a proteção de dados como um direito fundamental. Então, em julgamentos recentes do próprio Supremo, como o caso do IBGE, foi, de fato, estabelecido que a proteção de dados é um direito de segurança garantido a todos e que, em função desse cenário também, era muito importante que a gente continuasse lutando por espaços que garantissem uma criptografia forte, de ponta a ponta, e que evite que a nossa privacidade seja maculada ou a nossa segurança online seja afetada. Quando a gente está falando também dessa segurança online, eu não estou só me referindo ao WhatsApp ou à criptografia dele, eu estou me referindo também como o Iris colocou há uns anos atrás uma cartilha da Coalizão Direitos na Rede, também como a segurança dos nossos dados pessoais, nossos dados bancários, compras que a gente faz online e outras muitas coisas. E, na mesma linha, eu acho que o Bari também colocava nesse momento inicial que movimentos ou tentativas de propor ou buscar a instituição de backdoor, porta-traseira na tecnologia de criptografia ou qualquer outra ferramenta que vá relativizar essa tecnologia, também vão ser responsáveis ao longo do tempo por minar a nossa confiança no ambiente online. E essa é uma fala que não sou só eu que estou falando, o G20 reconhece essa ideia de que minar a confiança, minar a criptografia é também minar a confiança no ambiente online, eliminar a confiança em muitas ferramentas que a gente usa no dia a dia e que também, indiretamente, a gente está limitando a execução de atividades básicas e tão relevantes para a nossa democracia como atividade jornalística, que depende completa e inteiramente de garantias que façam a segurança das fontes, segurança das informações e também a inviolabilidade dessas comunicações. E aí, só para terminar também esse momento das ameaças, acho que vale também já colocar que iniciativas que visam punir momentos ou ideias como a violência contra a mulher no ambiente online, elas também devem se preocupar em não criminalizar o uso da criptografia ou um necessário exercício de anonimato no ambiente digital. A gente está num cenário um tanto complicado, talvez, da existência da internet ou da internet como uma ferramenta, que as mesmas ferramentas que garantem os nossos exercícios políticos são ferramentas também que são abusadas ou violadas, mas que essa ideia de que elas podem ser abusadas não deve ser um limitador da garantia delas para todos nós, e que também vale a gente ficar repetindo, e talvez a razão de eu ter repetido muitas vezes agora nessa introdução, é para falar que criptografia é uma ferramenta para o exercício de liberdade de expressão, e principalmente no contexto político que a gente tem vivido atualmente, que criminaliza a expressão de direito sexual, reprodutivo, e de muitas outras questões. E aí também, quando a gente fala desse enfraquecimento da criptografia, eu acho que vale colocar também que a gente pode estar abrindo, sim, uma caixa de Pandora para atividades criminais e alguns outros efeitos devastadores para a segurança online no país, e que essa tentativa de criação de portas traseiras foi inclusive condenada por relatores especiais da ONU, como o David Kaye, que era o anterior relator de liberdade de expressão, quando ele fala que falhas intencionais na criptografia prejudicam a segurança dos usuários, e que é muito difícil a gente evitar que os tipos de acesso que sejam facilitados, por exemplo, para agências de law enforcement, então, para a força de segurança política, que esses acessos não sejam abusados posteriormente por agentes do Estado e também por agentes que não são do Estado. E quando a gente tenta relativizar ou tende a relativizar um ponto, é muito difícil que a gente garanta que ele não seja, de fato, abusado por outros atores. E, assim, trazendo um pouco do contexto brasileiro, a gente tem visto mesmo algumas partes do governo que têm abusado mesmo da criação de dossiês, de monitoramento social, de redes sociais, de usuários. A gente tem visto muito a aplicação da própria Lei de Segurança Nacional para coibir falas divergentes do governo e para coibir movimentos que são dissidentes também de uma maioridade política. Então, assim, é muito relevante que a gente pense mesmo, é quase como se fosse um castelinho de cartas mesmo, como se a gente tirar uma delas, de fato, a gente está ruindo todo um sistema de confiança e segurança que permite que a gente consiga, de fato, se comunicar bem e sem medo. E aí, também, a fala do David Kay é relevante nesse cenário para que a gente deixe muito claro que, mais uma vez, a gente está falando de um movimento que enfraquece a criptografia e está enfraquecendo a proteção das nossas crianças no ambiente online, a nossa proteção no ambiente online, enfraquecendo os espaços como, enfim, essa própria aula também, e que gera essas oportunidades de exploração ou abuso também de agentes que estão mal intencionados e que querem mesmo, de fato, entrar em ambientes e tornar a comunicação um pouco mais problemática. E aí, nesse contexto brasileiro, a gente também adiciona o probleminha extra da perseguição política. Mas eu acho que, enfim, eu só falo isso também porque, apesar de saber que isso já está muito claro para vocês, mas para dizer que a gente tem visto cada vez mais a criptografia ser alvo de legislações e posicionamentos ao redor do mundo, que tentam investir na criação dessas portas traseiras, todo o debate do Go and Dark, todo o debate também de uma ideia de abolição mesmo dessas ferramentas de segurança, para fins de concessão de informações ou para fins de acesso a questões específicas no contexto de investigação ou outros debates para o combate de crimes online. Acho que, desde que a pandemia começou, a gente tem ouvido bastante que fraudes no ambiente digital têm sido cada vez mais presentes e que também a gente precisa de uma espécie de atuação conjunta para combater essas fraudes. E não é à toa também que debates como o da própria Convenção de Budapeste tenha se tornado novamente relevante no contexto brasileiro, especialmente porque ele fala também na concessão e fluxo de informações para investigação de crimes, perseguição penal e coisas nessa linha. Mas a gente também vê, para além de toda essa vontade na linha mais do direito penal, a gente viu também que lá em 2018, todo o cenário eleitoral brasileiro e também o nível de disseminação da desinformação no país foram capazes também de apresentar riscos para a criptografia em si, pelo menos pela percepção de alguns agentes políticos que chegaram a propor textos de lei e novas reformas também que veem a criptografia com olhos muito negativos e que, acima disso tudo, veem aplicativos de mensageria privada como espaços que devem ser objeto de um controle um pouco maior e talvez objeto de um escrutínio um pouco maior também do Congresso. Então, a gente viu muito isso no debate do Pérez das Fake News, que eu falo já já. Mas eu acho que, jogando de volta também para esse plano internacional, ao longo dos últimos anos, a gente teve alguns esforços de espaços como o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que reconhece na resolução de privacidade na área digital a relevância de soluções técnicas capazes de garantir confidencialidade, segurança de comunicação digital, incluindo as medidas que fomentem a criptografia nas resoluções, nessas últimas resoluções de privacidade, ficou muito claro que a criptografia, enquanto essa ferramenta mesmo garantidora do direito, inclusive isso foi discurso de um grupo de organizações da sociedade civil, e tem sido discurso de um grupo de organizações da sociedade civil, como a Global Partners Digital, como a Global Encryption Coalition, e muitos grupos que estão não só na Europa, nos Estados Unidos, no norte global, que a gente fala às vezes, mas também aqui da África, do Brasil também, como a Titanet, a Cooling Rights, o Data Privacy, o Iris, o IPREC. Então tem muito esse debate que reconhece cada vez mais a ferramenta como um nível a mais para garantir esse exercício. Mas também movimentos recentes que têm sido encampados pela sociedade civil têm cobrado cada vez mais que Estados e países garantam as estruturas jurídicas, políticas e regulatórias capazes de permitir o uso da criptografia, evitar abuso, evitar interferência, e também garantir que as comunicações criptografadas estejam de acordo com o que se prega pelo mundo também, e que eventuais intervenções do Estado estejam de acordo não só com a doutrina internacional, como também princípios como legalidade, necessidade e proporcionalidade. E a partir do momento que a gente passa a discutir cada vez mais leis de proteção de dados, e passa a criar mesmo uma cultura global ou culturas regionais de proteção de dados, acho que a criptografia surge e continua surgindo mesmo como um desses elementos para o direito completo e pleno à proteção de dados e privacidade, no sentido geral. E aí eu acho que na mesma linha do Conselho de Direitos Humanos da ONU, o G20 também já reconheceu em alguns momentos, como eu falei antes, a importância da criptografia é quando ele fala muito sobre fomento à confiança e à segurança para o funcionamento da economia digital, reconhecendo essa ferramenta como também parte de serviços, como online banking, como plataforma de conferências, como e-commerce e muitas outras coisas, mas que também quando ele fala que a absorção de tecnologias digitais ela precisa mirar uma fonte de crescimento potencial e progresso social. Então tem uma boa recepção em grupos como o G20 desses espaços, para que a gente também fale cada vez mais de mecanismos que fomentem essa confiança. E eu acho que em espaços como o próprio Fórum de Governança da Internet também nos últimos anos, a gente tem discutido muito confiança no ambiente digital e o que mais precisa ser feito por estados, setores, stakeholders, e para que a gente torne esse ambiente um pouco mais coeso, um pouco mais hermético e que todo mundo trabalhe com o mesmo nível de confiança. Então não adianta a gente discutir e falar de uma boa criptografia no Brasil se a gente sabe que tem ferramentas que estão sediadas em outros países e que a gente eventualmente usa aqui, que podem também ser objeto de abuso por parte de outros governos e estados. Então isso é uma coisa que vale colocar aqui também. E apesar de todas as recomendações do G20, Conselho de Direitos Humanos da ONU e vários outros grupos, a gente também tem visto países como Índia, Estados Unidos, sugerindo cada vez mais essas regulações na linha de backdoors e na linha de acesso governamental a dados privados, mas também um grupo que ficou muito famoso nos últimos anos, que foi o grupo Five Eyes, que eu tenho certeza que vocês já ouviram no curso, mas que é o grupo formado por Estados Unidos, Ainda Unida, Austrália, Canadá e Nova Zelândia, que tem solicitado cada vez mais também esses meios de acesso a informações sediadas em aplicativos e aplicações privados, encriptados também e alegando que a criptografia seria um meio limitador de oversight ou de controle dessas ferramentas. O que a gente sabe também que é muito mais uma toada ou talvez uma nuance do debate sobre criptografia do que de fato um impedimento. Muitas instituições têm discutido a criptografia, têm discutido ela para torná-la cada vez mais aberta e acessível para os grupos e no limite a gente continuar ouvindo essas alegações de que a criptografia é o que impede o oversight, o que impede o controle, a gente precisa cada vez mais bater nisso como eventualmente um argumento, não necessariamente mentiroso, mas um argumento que não entende todo o arcabouço em volta da criptografia e o quanto ela é relevante para muitas pessoas e para a própria infraestrutura da internet, de maneira geral. E aí jogando para o Brasil, eu acho que nos últimos anos a gente discutiu muito a lei geral de proteção de dados, a gente tem o Marco Segundo da internet, que são duas legislações fundamentais e muito relevantes para o contexto brasileiro por falar da importância da privacidade no contexto digital e fomentar também a privacidade no contexto digital. São legislações que reforçam também princípios como proporcionalidade e necessidade também quando se fala no acesso a dados, mas a gente está iniciando uma longa jornada na criação da nossa própria cultura de proteção de dados pessoais. Então, enquanto a gente está nessa caminhada, talvez seja só assim, a gente está começando a subir um morro que é consideravelmente alto e pode ser muito longa, a gente tem visto também a apresentação de projetos de lei que vão de encontro a essas ideias, que vão de encontro com o LGPD, que vão de encontro com a ideia de proteção de dados e do direito à privacidade também. E aí eu queria citar dois, talvez. O primeiro é o projeto de lei das fake news, que também tenho certeza que já falaram para vocês durante o curso, mas que no ano passado, e que está voltando agora, acho que o pessoal da Qualizão de Direitos na Rede, ainda só dá um calafrio de pensar nesse projeto de lei por conta do trabalho extenso que foi ano passado, mas tem um dispositivo específico no texto que fala sobre rastreabilidade de aplicativos de mensageria privada. E nesse texto, ele vai justamente tentar buscar, ele vai tentar cavar uma espécie de cadeia de disseminação de fake news, que a gente sabe que é muito difícil de tentar delimitar por conta da característica multiplataforma do fenômeno da desinformação, e também por saber que esses atores não são só bots, também não são só pessoas, e é um sistema muito mais complexo do que a gente só tentar traçar uma cadeia, mas de qualquer maneira é um texto que vai tentar pedir, vai requisitar a guarda de uma cadeia de envio de mensagens em aplicativos de mensageria privada entre os estados, que também sejam de cinco pessoas para outras cinco num período específico. Quando a gente começou a discutir esse projeto de lei no ano passado, a coalizão de direitos na rede e muitas das ONGs, inclusive a organização na qual eu trabalho, apontou também para riscos como esses requerimentos abusivos de informações pessoais. Então, a ideia de guarda de cadeia poderia ser um cenário problemático, porque poderia facilitar um mau uso dessas informações, porque inevitavelmente, ainda que a gente não soubesse o contexto, nem todo o conteúdo das mensagens, a gente poderia, sim, tentar traçar todo o caminho de ativismo digital ou de mensagens que estão trocadas no contexto desses aplicativos, e que também, por muitas vezes, a gente participa de maneira muito involuntária dessas cadeias de compartilhamento de conteúdos. Às vezes, são conteúdos que a gente recebe num grupo, que passam por achar engraçado, e que tem também, quando a gente está pensando na regulamentação da desinformação também, que é muito importante a gente também entender mais uma nuance desse problema, que é muitos dos atores que fazem parte dos esquemas de disseminação de desinformação, eles desconhecem que eles estão naquele momento. Eles compartilham muito por serem alimentados num grupo específico ou por entenderem ou concordarem em alguma parte com aquele conteúdo, mas que, no limite, a gente tentar traçar essas cadeias, a gente está também criminalizando uma atividade muito básica, que é de troca de mensagem em aplicativos. Então, existia uma preocupação muito grande, ainda existe, voltando a esse pele, a tramitação de que ele possa, de fato, resultar numa espécie de chilling effects, então, num efeito de controle sobre as comunicações digitais e sobre o exercício da liberdade de expressão no ambiente online. Então, quanto mais a gente perceber e entender que as nossas comunicações são vigiadas, menos naturais elas são, mais preocupadas a gente fica com relação a falar A ou B, e não é à toa também que a gente tem visto novas formas de troca de mensagens de ativismo, como, por exemplo, abertura de documentos no Google Docs e peds também para a troca de mensagens em ambientes que estão um pouco menos vigiados ou que sejam menos nesse momento de escrutínio público. E aí, só para encerrar com relação ao 263.0, o pele das fake news, uma coisa que a coalizão também colocou era a questão de uma ideia de uma possível violação mesmo ao princípio de presunção de inocência e se considerar que se você é parte de uma cadeia de envio de uma desinformação específica, de uma fake news específica, você eventualmente poderia ser culpado pela produção dela. Então, de fato, não é isso que as plataformas pensam. Na verdade, não é para isso que a internet foi concebida de maneira geral. Então, esse é um ponto. E aí é um ponto também que é uma discussão que vai voltar. O pele das fake news acabou de ter um grupo de trabalho construído, vai ser instaurado essa semana. Então, vocês devem ver muito mesmo esse debate nessa intersecção mesmo entre criptografia, privacidade e regulamentação de desinformação ressurgindo nos próximos dias. E aí, eu acho que um segundo projeto de lei que vale destacar é a reforma do Código de Processo Penal. Também é um outro texto que está em debate no Brasil há uns seis, sete anos, talvez um pouco mais, mas cuja parte de provas digitais, ela fala bastante sobre a criação de exigência a provedores que podem significar a introdução de vulnerabilidade em sistemas de segurança, em sistemas de serviços, na verdade, vulnerabilidade e segurança em sistemas de serviços. e também é um texto que nos preocupa bastante, falando também quanto coalizão e data privacy, por essa linha autorizativa para questões como retenção de dados em massa, retrocesso nas garantias em todo o debate sobre interceptação de comunicação, comunicação telemática, comunicação online também, e por essa legitimação de hacking estatal mesmo. Então, é um momento quase que um reconhecimento de que o Estado tem mesmo que vigiar as comunicações e que, enfim, em algum cenário justificariam isso. E aí, só também para falar muito rápido sobre esse texto, eu acho que a preocupação principal noutra a gente à criptografia é a ideia de que sistemas de comunicação e informação deveriam ser projetados, eles devem, na verdade, ser projetados para ser seguro e não vulnerável, ponto. E a necessidade de acesso a dados, ela tem que ser interpretada sempre como uma exceção e nunca como o que a gente tem que facilitar nesse ambiente digital. assim, eu acho que processos como a própria Operação Lava Jato e toda essa discussão sobre acesso governamental a dados que está colocado no contexto do OCDE e no contexto internacional tendem a mudar um pouco, né? Mudar um pouco a chavinha desse debate e tornar essa necessidade de acesso a dados como o que devem terá. Mas, de fato, todos os sistemas que estão desenvolvidos têm que ser seguros, não vulneráveis, e acesso a dados tem que ser visto, de fato, como uma exceção. E aí, uma leitura possível desse texto da reforma do CPT era também que, em caso de interceptação telemática, alguns provedores de serviços, eles poderiam se sentir obrigados a disponibilizar recursos e meios tecnológicos para essa interceptação, né? Então, a gente tem mesmo essa preocupação de que o código possa ser lido como talvez um salvo conduto ou uma obrigação também para que essas empresas instituam grampos, instituam quebras na criptografia, backdoors, ou qualquer outra ferramenta, né? Que vulnerabilize um pouco mais os usuários por conta de uma eventual requisição ou uma eventual necessidade de obtenção de prova digital. Então, são debates também que são bastante colocados, assim, e no contexto do CPT, essas obrigações de assistência, né? Das empresas privadas para casos de interceptação telemática, elas, de fato, podem ser processos também que minam a nossa confiança na segurança de serviços digitais também e podem, de fato, comprometer a criptografia de ponta a ponta no caso de uma requisição específica. O texto do CPT também é algo que está começando, enfim, recomeçando, né? A gente tinha uma comissão especial que acabou de ser desfeita e agora tem um novo grupo de trabalho também constituído, cuja presidente é a deputada Margareth Coelho, e também é um debate que vai também se desenrolar nos próximos meses, assim, mas que é muito importante que a gente preste atenção, vocês também, enquanto também atores, né, desse campo e agora pessoas mais capacitadas na discussão de criptografia, para que a gente, de fato, faça uma discussão sobre o que é justo e o que é necessário, assim. Acho que a minha fala é que não há nenhuma tentativa em deslegitimar essa necessidade de acesso a informações, mas só que a gente, de fato, perceba elas como esse momento de exceção e que práticas como phishing next edition e outras coisas que foram realizadas, né, no contexto da própria Operação Lava Jato não sejam, de fato, vistas como práticas a serem seguidas, né, e que no fim do dia a gente não está falando só do trabalho de forças policiais, nem do trabalho do boycott, mas a gente está falando da nossa privacidade, da nossa segurança. E aí, para terminar, mesmo, terminar mesmo, mesmo, eu acho que, a partir de uma ideia geral de que a criptografia, ela cumpre esse papel mesmo, é central na garantia de segurança de transição financeira, comercial, uso de dispositivos na internet, e também reconhecendo que a gente está num mundo onde nossos passos são rastreados digitalmente e tem empresas, serviços e produtos que também funcionam para ter acesso e basear informações, oferecer produtos alinhados com o que a gente oferece, é muito importante que a gente reconheça, né, essa linha de evitar vulnerabilizações e entender mesmo que vulnerabilizar a criptografia é tornar todo mundo mais sujeito a ameaças, abusos e agentes que estão mal intencionados nesse cenário digital. E aí, eu queria colocar para vocês, talvez, a minha lista de desejos, assim, sobre a criptografia pensando no futuro mesmo. Acho que eu coloquei aqui, talvez, são seis pontos, mas são curtos, assim. O primeiro seria que a gente trabalhasse cada vez mais pela garantia de desloações e regulamentações que promovam o uso dessas tecnologias que garantem a confidencialidade, integridade e segurança das comunicações online. Isso é fundamental e isso é uma ideia que também está muito alinhada com legislações como a própria LGPD e o marco do uso da internet. O segundo seria também uma garantia pelos governos também de uma liberdade nossa de escolha e eleição dessas tecnologias que garantam a confidencialidade, segurança e integridade das nossas comunicações. Acho que no Brasil a gente viu nos últimos anos bloqueio do WhatsApp, a gente vê também bloqueio e tentativas de incidência de algumas partes do governo nesse nosso poder de escolha, mas que seria muito relevante que fosse reconhecido que a gente deve e o Estado também fomentar a existência dessas tecnologias que garantem a confidencialidade, integridade e segurança. E aí eu parto também para um ponto sobre uma menor intervenção estatal sobre o uso das tecnologias de criptografia e também a necessidade de se evitar medidas que enfraqueçam ou prejudiquem a segurança ou a eficácia. Eu acho que isso inclui muitas coisas para além do backdoor. Isso inclui criptografia fraca, isso inclui os padrões... Desculpa, vou desligar aqui uma ligação. Isso inclui também os escorchave, também quaisquer movimentos que queiram propor essa instalação de vulnerabilidades em produtos. E aí partindo para um quarto ponto, eu acho também que governos deveriam evitar de maneira geral a imposição de barreiras ou restrições legais para aplicação, escolha e implementação dessas tecnologias. Aqui é muito importante que essas interferências, seja no momento de requisição, seja no momento de vários outros momentos que a gente pode vislumbrar na atuação do Estado, essas interferências devem ser permitidas de maneira excepcional no caso a caso, com base em comunicações que são existentes e não em comunicações que ainda vão existir, que era o que Pérez das Fake News queria, e somente quando estiverem presentes requisitos de legalidade, um objetivo que seja legítimo e também os princípios da necessidade de proporcionalidade. E aí também acho que os meus dois últimos desejos seriam um debate público, para que a gente, como que a gente está fazendo hoje, mas que deveria ser expandido para outros fóruns sobre o que significa a criptografia, por que ela é relevante, como tornar, e também um debate que seja transparente e que garanta a participação dos atores que são mais afetados. A gente está falando de sociedade civil, a gente está falando de mulheres, de grupos minoritários, LGBTQIA+, e grupos que são, de fato, afetados por perseguição política e restrição dos passos físicos. E, por fim, eu acho que faz parte do papel do Estado e está reconhecido no cargo civil isso, também é uma ideia de alfabetização digital também. Então, a proliferação de mais ensinamentos sobre a criptografia e ferramentas de confidencialidade, segurança e, enfim, o que mais seja necessário também para garantir essa nossa existência tem muitos riscos. Eu acho que é uma fala genérica, é uma fala que ainda é sobre ideias, sobre sonhos e o que está acontecendo no Brasil, mas eu espero também ter cumprido, o Gustavo e a Bárbara o convite também. E é isso, acho que o Luísa também está aqui para falar que eu estou errada, falar que eu falei alguma besteira, essas coisas. Obrigada, gente.